Fala galera sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari hoje eu vou abordar mais um super tema aqui que foi muito pedido é inclusive nas nossas redes sociais que é a hidroponia pode ser conhecido também como o cultivo hidropônico então eu vou estar abordando um pouquinho sobre ela hoje antes de a gente tá iniciando já peço para que você deixe o seu like o like ajuda muito a gente faz com que o YouTube entregue esse vídeo para cada vez mais pessoas além disso se inscreva aqui no canal faça parte desse grupo de pessoas aí que tá cada vez crescendo mais somos mais de mil inscritos já e tem conteúdo aqui semanalmente muito bacana conteúdo informativo que com certeza tende acrescentar muito para todos vocês ok deixem seu comentário também aqui embaixo fiquem à vontade para deixar um comentário tecer um comentário no final do vídeo vocês são todos muito bem-vindos ok bora lá então falar um pouquinho sobre a hidroponia a hidroponia ou então cultivo hidropônico ele se caracteriza como uma técnica de agricultura que ela corre basicamente sem solos sem uso de um da terra sem uso de um substrato sem uso de um de um solo é propriamente dito para o seu desenvolvimento as plantas na verdade elas são cultivadas em uma solução nutritiva é que ela faz cumprir o mesmo papel dessa terra pode-se dizer e nesse sistema nesse sistema de hidroponia com a solução nutritiva é as raízes das plantas do sistema radicular é colocado em uma solução nutritiva que contém todos os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento da planta especialmente para o cultivo de hortaliças e um ponto é que o cultivo hidropônico ele apresenta várias vantagens em relação à agricultura tradicional em solo é o primeiro ponto muito importante é que o cultivo hidropônico ele utiliza menos água do que a agricultura em solo e em vezes e a água que é já utilizada ela é recirculada e ela é reutilizada no sistema ou seja além de utilizar menos água do que já no sistema convencional essa água que é utilizado ela fica circulando é fica circulando ela é filtrada obviamente e ela retorna é para uso pela planta ou seja é uma utilização bem pequena de volume de água e não ocorre um desperdício dessa água que já é utilizada e o segundo ponto em segundo lugar o que o cultivo hidropônico é ele é capaz de estar produzindo colheitas mais rapidamente além disso com uma maior eficiência já esquece já que as plantas elas acabam tendo um acesso direto aos nutrientes de nutrientes que precisam a todos os momentos sendo esses os macro os micronutrientes os de maior importância os de menor importância é toda a gama de nutrientes que a planta precisa ela vai ter um acesso ali rapidamente via sua via raiz né via sistema radicular da planta que está em contato direto com a água que apresenta essa solução no direto e além de esses pontos chaves também é a hidroponia ela pode ser realizada em ambientes controlados o que permite também os agricultores está cultivando plantas em qualquer época do ano e também em qualquer lugar do mundo é pode ser um dos lugares mais quentes em lugares mais frios tendo esse controle do ambiente é possível tá produzindo sim em qualquer local em qualquer período em qualquer ambiente não tem essa restrição é possível tá cultivando plantas inclusive em áreas urbanas ou em locais que o solo ele acaba sendo mais escasso ou solo até mesmo não tá ali disponível para plantio é possível sim tá fazendo esse cultivo é no formato hidropônico e em relação ao cultivo hidropônico existem diversos tipos de sistemas hidropônicos os que se destacam mais são é os sistemas de água profunda os sistemas de irrigação por gotejamento os sistemas de película nutritiva e também os sistemas aeropônicos e cada sistema desses que eu listei dentre outros produtos que também existem tem suas próprias vantagens mas também tem suas desvantagens e é importante estar selecionando o sistema que melhor vai atender as necessidades das plantas que você deseja cultivar igual comentei lá no começo em grande em sua grande maioria a o sistema de hidroponia ele é utilizado por cultivo de hortaliças mas cada hortaliça tem suas características específicas então ao realizar o cultivo é necessário é tá atento ao tipo de hortaliça que você pretende tá cultivando ali a finalidade de produção para a partir disso é procurar encaixar o melhor sistema hidropônico a cultura que você deseja tá produzindo e agora eu vou tá abordando o passo a passo para implementar o cultivo hidropônico não é um ponto muito importante eu vou tá abordando cada característica ali cada cada ponto que você deve tá seguindo para conseguir tá implementando esse sistema de hidroponia até mesmo aí na sua casa o primeiro ponto a escolha do local é o primeiro passo é tá escolhendo um local adequado para a instalação do sistema sistema hidropônico e o local ele deve ter um espaço suficiente para o sistema e ser de preferência ser próximo a uma fonte de eletricidade e também a uma fonte de água igual eu falei é o sistema de hidroponia ele pode estar presente em qualquer local do mundo sem sem restrição mas tem esses pontos que devem ser observados que tem que ter uma mínima fonte de água ali próximo além disso claro a eletricidade tendo esses dois esses dois pontos chaves ali é possível tá tá realizando esse cultivo sem dificuldade nenhuma ok então então após a escolha do local vem o segundo ponto o que é a escolha do sistema hidropônico então igual eu comentei anteriormente também é sobre alguns sistemas hidropônicos que existem existem diversos e diversos sistemas hidropônicos é sendo o que eu citei agora pouco nesse sistema de água profunda de irrigação por gantejamento película nutritiva e é importante tá escolhendo esse sistema que mais se adapta as necessidades das plantas que se deseja cultivando então o ponto que se deve ficar bem atento ali é adaptar o sistema hidropônico a cultura que você deseja tá trabalhando e não vice-versa porque pode ser que você não tenha um resultado tão satisfatório após isso a instalação do sistema então seguir as instruções de instalação do sistema é de forma correta ali segundo a orientação ou segundo é um supervisionamento ou segundo o que você aprendeu ali é sobre o processo de instalação só que aí a maioria desses sistemas eles vêm com um manual de usuário que fornece ali as instruções passo a passo para instalação para uso não tem muito segredo também hoje em dia com a internet em mãos ali você tem um apoio muito grande então existem diversos vídeos é inclusivos aqui no YouTube mesmo onde se ensina como instalar um sistema hidropônico ali para diversas finalidades e pois isso a escolha das plantas igual eu falei eu comentei agora né sobre a escolha vou comentar agora sobre a escolha das plantas também mas igual disso é sempre importante você ter em mente lá no início antes de você até mesmo trabalhar o sistema de instalação do sistema ou seja ter a ideia de qual é planta você deseja ficar cultivando para se possível estar adaptando o seu sistema de hidroponia ao seu cultivo então escolher as plantas que deseja tá cultivando o sistema algumas plantas elas são mais adequadas para um cultivo hidropônico do que outras então tem que verificar se essa planta escolhidas é adequada para o sistema que você implementou algum é existem alguma alguma gama ali de culturas que você consegue tá implementando um sistema hidropônico só que também tem diversas culturas que não é possível então tem que estar bem atento a esse aspecto porque senão pode ser que você implemente você faça todo esse investimento chegue no final você não consiga tá colocando em prática ali o que você almeja é outro ponto preparação da solução nutritiva então preparar a solução nutritiva das plantas é contendo todos os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento da planta que você tá trabalhando e claro seguir as instruções do fabricante para estar preparando a solução nutritiva é recorrer a se possível a informações informações de internet informações é de um técnico de um engenheiro agrônomo para ver qual é a solução mais ideal para para aquele tipo de cultura baseado nisso fazer essa sua preparação e adequar ela a sua cultura e após isso realizar o plantio é ou das mudas ou então das sementes né é fazer o plantio das mudas das sementes ou então cestinhas né que são muito utilizadas principalmente para passagem do sistema radicular ou até mesmo vasos ali de cultivo certificar que o sistema radicular as raízes esteja totalmente submerso na solução nutritiva é um ponto também que se deve ficar bem atento após isso fazer um monitoramento da planta até o seu ciclo final dela então tá monitorando as plantas regularmente para garantir que ela esteja recebendo a quantidade adequada de nutriente recebendo a quantidade adequada de água ajustar a solução nutritiva se necessário para estar garantindo sempre que as plantas plantas estejam recebendo todos os nutrientes necessários na quantidade ideal é para ter um resultado satisfatório ali no desenvolvimento e na produtividade da cultura que você está trabalhando e após isso a colheita das plantas então quando as plantas estiverem prontas é colher elas e desfrutar dos benefícios de ter uma colheita fresca e saudável cultivada no seu cultivo cultivo no seu sistema hidropônico e antes de a gente dar continuidade vou dar uma dica muito bacana para vocês vocês que estão gostando aqui do vídeo que gostam dessa parte do sistema hidropônico que querem fazer uma instalação do sistema hidropônico aí na casa de vocês eu recomendo vocês estarem conhecendo o nosso e-book né o nosso nosso livro orientações para cultivo hidropônico é um material agronômico completo que vai conter a parte de implantação equipamentos cultivo e todas as características voltadas para um cultivo hidropônico então é um livro muito completo e tá com valor promocional então se você tá tiver comprando essa semana ainda aproveita que tá com valor promocional e você vai ter todos os segredos para tá instalando ali tá trabalhando com hidroponia aí mesmo na sua casa ok então para você tá tá conhecendo tá sabendo um pouquinho mais vai estar no primeiro link aqui na descrição aqui embaixo então acessar o primeiro link aqui você já vai ter mais informações ok então bora lá da continuidade e agora eu comentei já né durante o vídeo alguns benefícios do cultivo hidropônico algumas características mas agora eu vou estar me aprofundando em relação aos benefícios diretos da da implantação de um sistema hidropônico o primeiro ponto maior produtividade então as plantas cultivadas geralmente elas crescem mais rápido produzem ou então mais frutas mais vegetais do que as plantas cultivadas no solo porque porque as raízes elas têm acesso constante aos nutrientes necessários e não precisam estar desperdiçando energia procurando por água procurando por nutrientes claro que não é lei não é regra isso que eu vou produzir na hidroponia e eu vou ter com certeza uma produtividade maior mas em grande parte dos casos isso ocorre sim é devido essa questão que comentei agora dessa principalmente da questão da da solução né da raiz do sistema radicular tá direto ali sempre com com os nutrientes com a água e não tem essa necessidade da planta tá gastando essa energia para tá buscando água para tá buscando os nutrientes caso ela tivesse no solo por e outro ponto uso eficiente de recursos que comentei lá no começo também porque a hidroponia ela utiliza precisa menos água do que os sistemas tradicionais de cultivo porque a água ela é recirculada e é reutilizada e além disso também hidroponia ela pode ser feita em locais onde que a terra é escassa ou imprópria para uma agricultura convencional o maior controle do ambiente é com o cultivo hidropônico é possível tá controlando precisamente questões de de temperatura umidade e agar níveis de nutrientes é do ambiente do cultivo e o que isso com certeza vai levar em colheitas mais consistentes e de alta qualidade e além disso tem um ponto também do menor uso de pesticidas e herbicidas é como as plantas cultivadas hidroponicamente elas são mantidas em um ambiente controlado há uma menor necessidade de pesticidas e de herbicidas para estar combatendo doenças ou então pragas então para muita gente que gosta de estar ali é consumindo ou adquirindo produtos de origem orgânica ali é produtos advindos de um cultivo hidropônico às vezes é é o ideal para você tá 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 direcionando ali e além disso uma produção ao ano todo então com a hidroponia as plantas elas podem ser cultivadas em ambientes internos em ambientes externos permitindo que a agricultores produzam frutas produzam vegetais independente o ano todo independente do clima independente da estação do ano independente se tiver chovendo ou não se tá se tá frio se tá calor é um ponto muito positivo que deve ser levado em consideração e que não ocorre não num cultivo convencional é realizado no solo certo então é isso é muito obrigado pela presença de todos vocês até aqui deixa o recadinho para vocês quer conferir aqui descrição abaixo a gente sempre deixa na descrição todas as nossas informações então eu gosto de ter aquela hora ali no primeiro link aqui vai estar o nosso e-book sobre as orientações para um cultivo hidropônico além disso a gente deixa aqui dicas de materiais a gente deixa nossas redes sociais para vocês estarem ali acessando conferindo mais conteúdos e qualquer coisa tem a nossa aba de comentários aqui embaixo caso surgiu alguma dúvida queira tirar alguma informação é só deixar a sua pergunta ou seu comentário aqui embaixo ok então é isso muito obrigado até mais e tchau tchau